Oi! Oi, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui nesse escape do laboratório, gente, porque nós vamos fazer o desafio do não pode falar a palavra que está aparecendo aí na tela, gente, que é a continuação daqueles nossos vídeos, né, de não pode falar uma palavra. E a palavra de hoje é essa, gente, porque vocês falaram que eu falo muito. Então, pessoal, já deixa o seu like, pandadinho, que se inscreve aqui no canal e bora lá escapar aqui desse laboratório. Eu já estou falando tudo grego aqui, né, porque eu estou cuidando muito para eu não falar a palavra. O experimento deu errado, nós precisamos sair daqui. Então, gente, vamos escapar aqui desse laboratório, né, e ele está falando cuidado para não cair no ácido. Beleza, gente, vamos lá escapar, então, e eu vou cuidar para eu não falar a palavra, porque se eu falar, o vídeo vai acabar. E se eu falar sem querer, o vídeo vai acabar. Mesmo se eu não falar o meu final de vídeo, vai acabar assim do nada. Olha isso, o que é isso? É cheio de uns ácidos aqui, brilhoso, gente. Credo. Tá, e agora? Ah, fomos teletransportados. Beleza. Eu tenho que falar beleza no lugar da palavra. Olha aqui o tanto de gente que caiu nesse buraco. Credo, gente. Vamos lá. Olha aqui, deu tudo errado. Alguém invadiu esse laboratório aqui e acho que mexeu em tudo. Bom, ele está falando aqui, né, o homenzinho, que a gente não pode encostar no café, porque está muito quente. Olha só, gente, aqui as pessoas morreram no café de tão quente que está. Ah, comenta aí se já aconteceu com vocês, de vocês tomarem café e está muito quente e queimar a língua. Gente, eu já fiz muito isso. Vamos lá, então, aqui. Aqui tem mais café, aqui tem umas coisas de experimento. Tem uma cadeira. E vamos para a ventilação, né, gente? Porque sempre tem que ter a subulação. Olha, eu nem sei o que eu estou falando. A ventilação aqui, né, então vamos lá. Acho que eu estou indo para o caminho certo. Beleza. Ai, gente, para vocês não parece que é tão difícil esse desafio, porque vocês estão vendo. Mas para mim é muito difícil, porque eu tenho que ficar pensando muito no que eu vou falar, gente. Mas eu também não posso ficar pensando na palavra, senão eu vou falar sem querer. Tá, esse negocinho a gente tem que esperar ele parar de fazer vento, né, porque senão ele vai matar a gente. E vamos aqui, beleza e beleza. O que é isso? Você está vendendo mola? Não quero mola, não, moço. Vamos seguindo em frente. E olha esse lugar que a gente está aqui. Parece, sei lá, um forno, eu não sei. Eu acho que é tipo aqui esse lugar de guardar os experimentos, sabe, gente? Guardar as coisas. Acho que é tipo isso. Tá, vamos lá. A gente está até aqui de boa aqui. O parkour, né, o escape. E vamos continuar aqui nessa... Nossa! Que isso? Gente, a gente caiu dentro de um monstro. Credo, nós fomos comidos. E, gente, fomos aqui engolidos pelo monstro, então. Meu Deus, que monstro que era aquele, gente? Vamos continuar aqui, então, né? Ai, meu Deus, beleza. Que isso? Ai, o negócio se mexe. Ai, vou correndo. Eu vou na vida louca. Menos nesse aqui, nesse último, né? Senão não vai dar certo. Sobe, 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 sobe. Aê, beleza, gente. Nossa, o que tem aqui? Tem um monte de comida, gente. Esse monstro aqui é fitness. Viu, gente, que ele é fitness, ele come tudo certinho. Tá, acho que agora é pra vir pra cá, né? E vamos escalar a coluna do monstro, gente. Aqui, beleza. Chegamos numa parte que não é muito legal, gente. Eu quero sair daqui, gente. Só quero sair daqui. E, beleza. Ai, tô com muito medo de falar a palavra, gente. Tô com muito medo. Estou com muito medo. Ai, socorro. Tô caindo aqui. Beleza. Vamos lá, então, passar aqui nessas pedras, né? Eu acho que a gente tá numa caverna. E vamos sair aqui dessa caverna. Tá, pera. Acho que vai encher. Ai, a gente tem que passar quando não tiver com lava. Beleza. Passamos o primeiro. Eu não vou me arriscar no segundo, porque senão vai acontecer que nem a menininha ali, gente. Vai morrer. Tá, vamos esperar baixar e... Partiu, partiu, partiu. Pronto. Nossa, que isso? Tem flechas aqui, gente. Meu Deus. Que arriscado. Ué! Que arriscado. Ué! Ué! Tá, gente. Elas não param de sair, gente. Que horror. Calma. Tá, tá. Calma. Aqui. Ai. Tá lagando, gente. Tô com medo, porque tá, tipo, lagando aqui. Ai, ufa. Vamos lá, gente. Eu espero que eu não tenha falado a palavra aqui, né? Que isso? Olha, caiu tudo aqui. Esse lugar desmoronou, gente. Credo. Vamos lá. Vamos seguindo em frente. Tute, tute, tute. Tute, tute, tute. Olha uma lanterna. Do nada, né? Olha uma lanterna. Eu tô ficando doida, gente. Fica, eu estou preocupada. Não quero comprar mola, não. O que que é isso? Onde é que nós estamos? Hum, acho que a gente tem que tocar aqui. Quebrou, velho. Meu Deus, uma bola, gente. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Vai, vai, Natasha. Vai, Natasha. Eu vou esperar esse. Eu vou esperar, senão eu vou morrer. Nossa, gente. Eu levei um susto. Nossa, eu tô com medo do jogo. Eu tô com medo de falar. Eu tô com medo de tudo. Eu tô com medo dessas escadas. Eu tô quase falando a palavra. Nossa, querendo, gente. Meu Deus, a pessoa caiu ali nos espinhos. Precisamos ter cuidado com as bolas. Tá, eu vou aqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai, bola. Desce. Desce logo. Pronto. Hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente chegou aqui no laboratório de novo. Ah, tem espinho. Será que vai... Será que vai descer? Ai, gente. Tomara que não. Corre. Ai, 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 ai. Quase que eu falei. Quase que eu falei. Eu acho que... Escapamos? Acho que... Vamos caminhar, gente. Corre. Ai, meu Deus. Corre. Eu só quero chegar no final logo. Pra eu poder... Pra eu poder falar a palavra. Porque quando eu chegar no final, eu posso falar a palavra? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou ficar falando ai, 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 ai. Gente, olha ali o final. Estamos chegando no final. Calma, deixa eu pegar o checkpoint. Chegamos! Ok, 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 gente. Conseguimos aqui. E olha só, gente. Tem um monte de coisinhas aqui, ó. Pra gente sair voando. Gente, a minha cara voltou, gente. Antes tava bugada. Quando eu tava aqui, ok. Ok. Eu não estou falando muito ok, gente. Estou emocionada que eu estou aqui. E, gente, finalmente posso falar ok. Comenta aí, pessoal, mais palavras. Que eu falo muito. Que vocês querem que eu faça mais desafios como este. Então eu tô trazendo aqui no canal. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.